Trocar a bike, ou fazer um up de grupo, ou trocar os pneus, ou melhorar as suspensões, ou fazer um up de rodas. Até onde vale a pena fazer modificações na bike? Pensando em que? Em rendimento. Enfim, roda a vinheta! Então assim, tem muita gente que me pergunta, Herbert, vale a pena eu melhorar a minha bicicleta? Eu quero ter um ganho de rendimento, ou o que eu melhoro na bike? Claro, cada peça vai ter uma devida importância, um percentual que vai melhorar a bike. Porém, eu tenho a seguinte opinião, muita gente chega pra mim, viu, eu quero trocar de bike porque o meu pedal não tá sendo suficiente, tô querendo melhorar a bike. A minha primeira pergunta, você já foi numa nutricionista, já faz um acompanhamento com um treinador, ou já pesquisou alguma coisa sobre treino na internet? Como que tá sendo sua rotina de treino? Como que tá sendo seu treino? A bike é um pequeno percentual do todo. Ela sozinha não faz nada. Então, eu gosto de falar mais ou menos assim, 30% é a bike, 70% é você. Se você investe na bike, vou lá, vou colocar um par de roda, vou trocar minha bicicleta, ou vou trocar meu grupo, ou vou trocar minha suspensão, enfim. O que que acontece? Você tá investindo na sua bicicleta. Se ela é equivalente 30% do todo, o que que vai acontecer? Você vai ter um ganho em 30%. Porém, hoje, é muito mais fácil você se evoluir com um custo bem mais baixo do que você mexer na bike. Claro, se você tem uma bicicleta 21 marcha, e você vai pra uma bicicleta de fibra de carbono, por exemplo, você vai ter um ganho excepcional na bicicleta. Porém, se você já tem uma bike boa, já tem uma bicicleta de carbono, ou de alumínio que seja, com um grupo Deore, um SLX, você vai ter esse ganho muito pequeno comparado ao ganho que você teria com os seus treinamentos, com uma rotina de alimentação melhor, com um acompanhamento de treinos, com treinos específicos. Até assim, tem um cara que eu gosto muito dele, e os vídeos dele são espetaculares, ele é um excelente profissional, e eu quero deixar aqui uma dica pra vocês no canal. É o Samuka Zahef, o canal dele, Samuel Ferraz. Samuel Ferraz, cara, seus vídeos são muito top, se você estiver assistindo o vídeo. Enfim, vou deixar o canal dele na descrição do meu vídeo, e lá tem muito questão de treino, ou seja, o treino específico, treinos... Claro, além de assistir um vídeo dele, você procurar um profissional na área é muito importante. Porém, o que eu quero transmitir pra vocês é o seguinte, mais vale você investir em você, no seu corpo, na sua saúde, do que simplesmente em um equipamento. Equipamento não vai fazer você andar mais, vai sentir uma diferença, sim, insignificante, perante uma diferença em treinamento, falando em matéria de nutricional, e até onde vale a pena? Ah, eu vou investir lá 4 mil reais em uma roda, quanto você gastaria pra investir em você, no seu treinamento, fazer um treinamento de base, fazer um treinamento estrutural, fazer uma academia personalizada, quanto você gastaria? Provavelmente bem menos, e você teria bem mais retorno do que lá um rolamento mais leve, um rolamento de cerâmica. Eu vejo muita gente falando sobre rolamento de cerâmica, tem ganho, com certeza tem ganho, porém, não adianta você investir no seu equipamento, sendo que você não tá treinando, se desenvolvendo o seu corpo. Você vai tá gastando dinheiro, assim, é bem difícil o que eu vou falar, mas você vai tá gastando dinheiro à toa, porque a bike não anda sozinha, o motor é você. É basicamente pegar um carro e falar assim, eu vou investir na parte aerodinâmica do carro, vou colocar saias laterais, vou colocar uma roda melhor, vou colocar um rolamento melhor no cubo do carro, E não mexer no motor. Você quer que o carro anda mais? Primeira coisa que tem que mexer é o motor, assim como a bicicleta. Faz diferença uma questão na bike, de peça pra peça? Faz diferença. Mas primeiro, invista em você, no seu treinamento, na sua alimentação. Então, pessoal, essa é a mensagem que eu queria deixar nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Cada um tem a sua opinião, essa é a minha opinião. Se você tem a opinião diferente, deixa nos comentários. E como eu disse, se você sai de uma bike simples pra uma bike top, realmente faz diferença. Agora, se a sua bicicleta já é boa, você ficar gastando mais e mais e mais em cima da mesma bicicleta, é uma questão de gosto pessoal. Eu quero deixar a minha bicicleta desse jeito, mas você justificar aquilo como um ganho de performance, é pequeno. É pequeno pelo que você poderia ganhar de outra forma. Então é isso aí, pessoal. Vou deixar o link do Samuco aqui. Valeu por assistir nossos vídeos. Se inscrevam no nosso canal, deixem os comentários aí sobre a sua opinião. É isso aí. Valeu!